Bom dia, bom dia, bom dia, Librianos e Librianas, como é que vocês estão? Mais uma quarta-feira, primeira quarta-feira de maio, como vocês sabem, a grande maioria de vocês que já estão comigo há um tempo. Vocês que estão chegando agora, ficam sabendo agora e gratidão por estarem aqui, tá? Toda primeira semana, essa é uma tiragem para o mês, é uma tiragem mensal, tá? Então é a energia do mês que nós estaremos olhando aqui. E para você que ainda não me conhece, eu sou Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, cortico e integrativo e oraculista. Sou o fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês, semanalmente, tiragem intuitiva e coletiva para o signo de Libra. Toda quarta-feira nós temos um encontro aqui no Espaço Gratidão, tá? Por ter coletiva e intuitiva, essa leitura não vai ressoar com todos e nem tudo vai ressoar na sua energia. Pegue para você somente o que é seu, né? Dê uma olhadinha também no teu signo ascendente, no teu signo lunar, para que você receba mais mensagens e complementos. Essas tiragens e elas são destinadas a quem possui solo ou ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter, no signo de Libra. Mas, se você tem algum outro ponto forte dentro de uma patrão no signo de Libra, ou se você está aqui para saber de um Libriano ou de uma Libriana, posso sim estar falando com você, tá legal? Então, querida alma, eu peço já de antemão, né, gentilmente, que você deixe seu like. Ele é muito importante para que o trabalho seja expandido e reconhecido, para que essa mensagem, força, fé, amor, esperança, cura e prosperidade, que eu venho e busco trazer para vocês, chegue a cada vez mais pessoas, tá? Se inscreve no canal, você que ainda não faz parte da família, vem fazer parte, essa família está crescendo, né? E eu agradeço infinitamente vocês todos, tá? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que pode ser ajudada e beneficiada com essas mensagens. E, claro, deixe seu comentário, afinal, eu faço questão de ler e responder cada um dos comentários que vocês deixam aí nos vídeos, tá legal? Então, gratidão, aqui na descrição do vídeo, tem o cronograma fixo da minha semana, dia de cada signo, o meu WhatsApp, caso você deseje entrar em contato comigo para agendar uma consulta ou perguntar algo, pedir alguma informação, conversar, tá bom? Tem também a chave PIC, caso você sinta no seu coração de fazer uma doação espontânea e voluntária aqui para o SPA. E eu deixo também para vocês a indicação de dois sites para vocês fazerem mini mapa astral, aliás, dois sites gratuitos para vocês fazerem mapa astral e o contato da Renato Coelho, caso você deseje o mini mapa astral, com linguagem de fácil entendimento, tá? E valor acessível. Já antes da gente começar a tiragem, eu já passei todos os recados. Feliz dia das mães para as mamães libriana, gratidão infinita por vocês existirem, né? Parabéns, mais uma vez, porque vocês são o portal de luz, de entrada para muitos espíritos e gratidão de coração, tá bom? Vamos lá, então. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divino presença que eu sou, Oh, Deus, Deus, a energia para o coletivo do signo de Libra. Universo, quais são as energias possíveis de acontecimentos e orientações do mundo espiritual para o coletivo do signo de Libra? O que Libra pode esperar do mês de maio na vida deles? Gratidão, salve, salve. E salve. Vamos lá? Uau! Uau, gente do céu! Eu vejo vocês renascendo após a finalização de um ciclo na vida de vocês. Eu vejo aqui vocês ressurgindo das cinzas. Eu poderia dizer que vocês, durante o mês de maio, são as pênis, né? Que ressurgem das cinzas. Eu vejo vocês que vocês passaram por uma situação, tá? Algo aí na sua vida precisa ser encerrado, ou já foi encerrado, ou está sendo encerrado. E isso traz para você uma reconexão com a sua essência, uma reconexão com a sua presença, uma reconexão com a fonte. Eu vejo você aqui, Libriano, Libriana, renascendo para uma nova vida, com muito mais cor, com muito mais vida, com muito mais abundância, com muito mais prosperidade, né? Eu vejo vocês atravessando o portal aqui, né? Sabe? A uma energia mais escura, uma energia um pouquinho mais alta, você entra através do portal e para uma energia aí de mais leveza e fluidez na vida de vocês. Vamos ver aqui. Energia para o coletivo de Libra. Vamos lá. Salve o universo. Mais um. Mais uma. É, pessoal. Realmente, para a grande maioria que eu estou conversando aqui, vocês precisam finalizar o ciclo para que vocês renascam para uma nova vida, tá? Tá? Eu conheço, né? Como vocês, a grande maioria de vocês sabem, essa tiragem muito me interessa também. Por quê? Porque eu tenho um ascendente em Libra, tá? Então, o que que acontece? Eu vejo vocês no embaixo aqui, né? Vocês precisando tomar uma decisão, vocês precisando sair desse impacto, vocês precisando desvencilhar desses pensamentos que perturbam a tua mente, tá? E é relacionado a algo que você precisa finalizar. Eu vejo uma finalização acontecendo aqui durante esse mês. Pode ser a finalização de um trabalho, pode ser a finalização de uma relação, pode ser a finalização de um pensamento, de uma crença, de um comportamento. Pode ser de uma parceria profissional, né? Pode ser de uma parceria profissional, né? Ou de estudo, não interessa. Aliás, não interessa, não interessa muito. O que eu quero dizer aqui é que não interessa exatamente qual que é a área. Porque, como a leitura é coletiva e intuitiva, nós estamos falando com várias energias. Cada pessoa está em um momento da sua vida, tá? Mas temos quase todos aí, né? Todos os librianos, uma coisa em comum. Há a necessidade de sair de um impacto. Eu vejo algo na sua vida que tem travado a sua vida. Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma decisão e finalizar esse ciclo. Deixar essa situação, ir embora e finalizar. É o fim dos tempos difíceis a partir do momento que você toma uma decisão. E como eu ia falar pra vocês e acabei me esquecendo quando eu fui falar que eu sou sem ascendente em Libra, é o seguinte, queridas almas. Prestem muita atenção. Por quê? Porque eu sei da dificuldade de vocês pra tomar decisão, pra fazer escolhas, mas é necessário. E é necessário que seja uma decisão realmente de corte, né? Há uma necessidade de trazer um pouco, de ser um pouco frio pra que você faça o que tem que ser feito. Se planeje, se organize e faça o que tem que ser feito. Se comunique, fale dos seus pensamentos, fale do que tem te afligido e faça o corte, né? Passe a espada. O rei de espada, ele passa a espada. É um rei aqui que é bastante mental. É hora de você usar o racional. Você pode ver que vieram três cartas do naipe de espadas pra você. Então, eu vejo, inclusive, aqui que a mente de vocês também está muito em alta. Só que eu vejo aqui que a mente de vocês está perturbada. E a partir do momento que você toma... Lembra lá, né? Uma finalização pra um renascimento. E a partir do momento que você toma a decisão de passar a espada e fazer o corte, você dá o pontapé inicial para cocriar a realidade que você deseja. Pra que você crie o ambiente que vai ser favorável, nutritivo e contributivo para você, tá? É momento de se desvincular de tudo aquilo que não é divino. Se desvincular do ego, do orgulho, do medo principalmente, tá? É momento aí de você fazer a sua parte, né? E pensar em você, tá? Sair dessa prisão. Você pode ver que o diabo está carregando uma marionete. E aqui eu vejo você. Aliás, aqui eu vejo você. E aqui eu vejo uma situação. Algo na sua vida que tem te aprisionado. E é momento. Tem te aprisionado. Tem te controlado. Eu vejo você sendo controlado. Controlado por alguma coisa. Por alguma pessoa. Por alguma situação. Então eu vejo, sim, a necessidade de você tomar a decisão. Nós temos aqui o cavaleiro de espada. Quanto mais rápido você agir. Quanto mais rápido você fizer o que você tem que fazer. Mais rápido o seu coração vai transbordar de alegria. E mais rápido você vai abrir as portas para que algo incrível, empolgante e magnífico aconteça na sua vida. Tá? Aqui eu tenho uma energia, Libra. De você não desistir de você. Porque é como se você tivesse desistido. Porque, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo você anulado. Eu vejo Libra anulado. Perante os reversos, perante as situações. Eu vejo Libra se anulando. E não vale a pena, gente. Se você tem que se anular para alguma coisa, algo está errado aí. Provavelmente as energias... Olha aqui, ó. Para muitos aqui é uma questão de crença, tá? Para muitos aqui é uma questão de vocês ressignificarem algumas crenças. Pode ter a ressignificação de uma relação. Pode ter a ressignificação de um trabalho. O fato aqui é que nós temos a torre no jogo principal. Que são das caixas na mesa. Então, assim, você está passando por um momento de torre. As coisas estão desabando. Mas procure ter um olhar positivo em cima de tudo isso. Porque isso não é para o seu mal. Isso, na verdade, é o universo intervindo. Para quê? Já que você não consegue tomar decisão, o universo vai dando sinais. Vai fazendo acontecerem coisas para que você se mexa. Por quê? Porque a partir do momento que você se mexe, você se abre para algo muito melhor e maior. E a partir do momento que você se mexe, essa torre que desabou, você a reconstrói com uma base mais sólida. Com mais firmeza, tá? Energia. Olha aqui. Eu vejo você aqui indecisa, indecisa, tá? Talvez seja algo que tenha muito valor aí para você. Que você tenha colocado muita expectativa. Que você tenha realmente desempenhado. Você pode ver que no eixo aqui, dois disparos e sete de copas, você precisando sair desse impasse, precisando tomar uma decisão, aí você indecisa sobre o que tem que fazer. Só que você precisa fazer uma escolha. Você está numa posição onde você tem que fazer escolha. E eu vou dizer para você. Como eu sempre falo para todo mundo, para sempre, todo mundo. Ó, tenha esperança. Bom tempo que estão chegando para você. Acredite na sua espiritualidade. Confie na sua espiritualidade. Nós temos a torre e as estrelas. E aqui nós temos o carro. A sua vida tende a melhorar. A sua vida, você tende a encontrar a vitória, a alcançar a vitória. Mas você precisa fazer o movimento. Você precisa agir. Você precisa fazer a sua parte, tá? As coisas tendem a melhorar e rápido. Se você tomar a sua decisão, se você fizer a sua parte. Se você continuar procrastinando. Porque é o que você está fazendo aqui. Eu sinto uma energia de você procrastinando, protelando algo. Então, se você continuar protelando, as coisas vão, né? Ruir. Como eu estava falando para vocês. Como eu sempre falo. Não existe nada tão ruim que não possa ficar ainda pior. Assim como não existe nada tão bom que não possa ficar melhor. Então, assim. Vocês já estão numa torre. Quanto mais vocês resistirem. Quanto mais resistente a vocês manifestarem. Provavelmente pior as coisas vão ficar. Tá? É hora de você aceitar. Fazer a sua escolha e partir. Né? Por quê? Porque existe um caminho aqui de vitória. Existe aqui um movimento em direção à vitória. Existe uma boa perspectiva de futuro. Eu vejo você aqui vendo, né? Esse horizonte. Você olhando sobre uma nova perspectiva. E você indo numa direção em que vai te trazer muito mais conforto. Muito mais amor. Olha que coisa linda. Um amando no outro. Meus gatinhos. Uma perspectiva que vai realmente trazer um bem-estar muito maior em todas as áreas da sua vida. É hora de curar, de agradecer, de levantar as mãos para o céu. Se abrir. Escutar mais a sua intuição. Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, a espiritualidade está mostrando para você o tempo todo. E você está resistindo. Então, é hora de você se abrir e escutar a sua intuição. Por quê? Porque existe uma vitória. Um reconhecimento. Uma independência. Chegando para vocês aqui. E vocês aí conseguindo êxito nos empreendimentos, nas relações, na sua própria vida pessoal durante o mês de maio. Eu sinto aqui, inclusive, pessoal. Chegou uma palavrinha aqui na minha cabeça agora. Dependência emocional. A grande maioria, estou falando com muitas pessoas aqui, que são dependentes emocionalmente de alguém ou de algo. Então, é hora de trabalhar isso daí, para que você consiga manifestar a vitória, o sucesso. A vida plena que você deseja e, consequentemente, merece. Porque todos nós somos merecedores de toda a luz, de todo o amor, de tudo que é bom. Então, tá? Salve, Raio de Leite. Energia para Libra no mês de maio. Salve, Raio de Leite. Energia para Libra no mês de maio. Salve. Salve. E salve. E assim? Tá desafiador? Tá. Eu sei que tá, porque pelas cartas aqui, eu sinto que vocês se sentem como se vocês tivessem uma sinuca de bico. Vocês se sentem aí, encurralados. E assim, sinto muito. Né? A gente precisa entender que tudo que a gente passa é fruto das nossas escolhas. E agora você, né? Precisa encerrar esse ciclo para que você possa fazer novas escolhas. Aliás, você já precisa fazer uma escolha. Uma escolha mais assertiva na sua vida para que você alcance a vitória que você deseja e merece. Momento aí de tomar uma decisão objetiva. Olha, a rainha de espadas aqui. É muito incrível como funciona isso aqui. É hora de abrir a mente. Se abrir para novos inícios. Vem aí alguma mudança repentina na sua vida. A roda da fortuna. Eu vejo novos inícios, novos projetos, novas ideias. Né? Eu vejo verdades chegando até você. Né? Você te dando conta de algumas coisas. E assim, chegou a hora de realmente você fazer a sua parte. Tomar a sua decisão assertivamente, objetivamente e firmemente. Né? Se você quiser ser feliz. Se você não quer ser feliz, continua onde você está e está tudo bem. Nós temos o mundo aqui, né? Uma conclusão chegando na sua vida. Realmente o que é? Você sentindo plena, plena. Busque a sua luz interior aí. Né? Busque aí. Se autoconhecer, para você entender por que tudo isso está acontecendo. Busque o autoconhecimento. Busque a sua luz. Procure meditar. Procure, né? Refletir. Eu vejo a necessidade de você trazer uma energia aí para o seu momento de introspecção. Por quê? Porque vem algumas comunicações. Vem algumas surpresas aí na sua vida. Não demora. É rápido. Tá? E isso exige de você essa notícia, essa comunicação, essa surpresa, essa viagem, essa mudança. Ela exige de você, né? Sabedoria e plenitude. Então você precisa tomar as decisões. Você precisa já se alinhar e já se preparar para esse algo novo que se inicia na sua vida. Porque existe algo extraordinário para chegar na sua vida, mas você precisa se preparar. E outra. Só vai acontecer esse algo novo depois que você tomar a decisão. Enquanto você não tomar a decisão, enquanto você não fizer a sua escolha, você vai continuar, né? Vivendo isso que você está vivendo. E você não vai perceber as coisas novas, as oportunidades que se apresentam. Né? Eu vejo você aqui em total desequilíbrio, rebolando para fazer as coisas ficarem de pé. Eu vejo você desapontado, desapontada. Eu vejo energia de lamentação, de auto-piedade. Só que agora é o momento de você trazer a energia do rei de fogo aqui. Sabedoria, né? Foco nos seus objetivos, nos seus sonhos, naquilo que você quer. Foco, né? Em transformar a sua vida para algo melhor. E a partir do momento que você coloca foco nisso, as coisas acontecem rapidamente, velozmente, na sua vida. Né? Olha aqui. Inclusive, eu tenho um rei de pausa aqui com o daí de fada. É o foco em encerrar esse ciclo. É o foco em, né? Fazer de fato e de ver, finalizar esse ciclo de dor e sofrimento que você está vivenciando aí atualmente. Vamos ver a energia do povo cigano para o coletivo de Libra, neste mês de maio. Salve, cigano! Salve, cigana! Salve, Santa Saracali! Op-tchau, oriô! Op-tchau, oriô! Salve, cigano! Salve, cigana! Salve, Santa Saracali! Op-tchau, oriô! Salve! Energia para o coletivo de Libra, para o mês de maio, pelo povo cigano. Salve, Santa Saracali! Salve, cigano Pablo! Salve! Salve! Salve todo o povo do Oriente! Quais são as energias? Olha aqui, comunicação, né? Vocês aí dando, alçando o voo em direção à liberdade, algo que vocês vêm esperando aí, uma colheita, tá? Chega a partir do momento que você faz essa finalização. Essa finalização aqui é como se vocês estivessem plantando uma sementinha e logo ela começa a germinar. Lembrando que aqui nós temos um trecho. É hora de você utilizar a criatividade, é hora de você usar a sua comunicação, é hora de você expandir o seu ser. Coisas novas a caminho, sonhos, prédios a terem realizado um novo início na vida de vocês, boas novas chegando. Mas vocês precisam se abrir para que vocês consigam receber essas boas novas. Porque as coisas elas sempre estão vindo e às vezes elas não chegam. Por quê? Porque nós não estamos abertos a receber essas bênçãos do universo. Entendeu? Gratidão infinita. Vamos lá. Energia. Olha aqui. É a hora de você ser mais honesto, mais fiel a você mesmo. Um amigo aí se apresentando para te ajudar. Eu vejo você. Eu vejo um caminho de felicidade. Após essa finalização, nós temos uns 18 aqui. Um, dois, oito, nove. Nove é conclusão e finalização. E eu vejo você aí realizando sonhos. A partir do momento que você começa a ser honesto, fiel, leal a você mesma. A você mesmo. Porque não adianta você querer as coisas dos outros se você não é. Se você não se ama, você não será amado. Você não tem como ser amado. Porque você atrai aquilo que você vibra e é. E se você não é amor, você não vai alcançar amor. O que você vai alcançar são ilusões. É ego. É dor. É sofrimento. Porque se você não é amor, você é o contrário de amor. Se você é o contrário de amor, você vai atrair o que é o contrário de amor. Você não vai atrair coisas boas. Então, grava essa mensagem. O amor, ele começa a partir de você. Não espere que as coisas aconteçam, que o amor surja. Sem você se amar. Porque se você não se ama, você está dizendo para o universo. O universo pode me mandar qualquer coisa porque eu não mereço o amor. Eu não me amo. Eu vejo os caminhos abertos. Mas a necessidade de você fazer mais coisas. Você precisar tomar essa decisão de sair dessa situação. A rainha de ouro, você já é o que você precisa. Você já tem o que você precisa. Você já... Sabe? Você é independente. Você tem que acreditar na sua força, na sua capacidade. Você tem que acreditar. 22 é o número de ascensão espiritual e material, né? Número de prosperidade. É hora de você ser esperto. Esperta. É hora aí de você observar a situação e ver que onde você está, não está rendendo fruto. E você precisa tomar a decisão de sair dessa situação. Curte o que tu sai. Né? Desde que não faça mal pra ninguém. A raposa também é o nove de pau. É o nove de pau? Nove de pau. Não desiste de você. Não desiste dos seus torrentes. Eu já tinha falado isso pra você. Já tinha caído essa carta. Tá? 14. 1 mais 4, 5. Mudança. Né? Bem surpresas aí. É hora de trazer essa energia de desenvolvimento. De se comunicar. Né? Eu vejo uma certa imaturidade. Eu vejo uma confusão na sua mente. Eu vejo falta de estabilidade. E a partir do momento que você toma a decisão de se estabilizar. Né? De crescer. Número 13. Transformação. 13 também é um 4. 4 é estabilidade e conforto. Né? Olha aqui, ó. O seu caminho é de prosperidade. Eu não sei qual que é a área. Como a leitura, ela saiu muito ampla. Né? Muitas cartas de espadas e de fogo. Tá? Eu vou dizer pra vocês que vocês adequem aí a realidade de vocês. Porque aqui não tá difícil de você colocar. Se você ouvir e você vai ouvir pelo que você tá passando, vai fazer total sentido. Tá bom? Vamos lá. Mestre Ascensos. Qual é o Mestre Ascensos que rege o mês de maio para Libra? Salve, Universo. Salve toda a fraternidade branca. Salve. Né? Mestre Ascensos que vai reger o mês de maio de Libra. Salve. 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 A quê? Lanto. Lanto saiu pra alguém ontem. Saiu pra alguém ontem. Eu não me lembro se foi pra Virgem, Câncer ou Leão. Mas se você tiver conexão com algum desses signos, dê uma olhada. Porque Lanto veio, apareceu ontem. Vocês estarão sendo regidos por Lanto. Eu sou a Reverência à Vida. Eu sou a Reverência à Vida. Eu sou a Reverência à Vida. Eu tenho quase certeza que foi Libra. Foi Libra, não. Libra é agora. Foi Virgem, tá? Então, se você tem relação com Virgem, se você tem Virgem, pode ir no seu mapa. Vai lá e dê uma olhada, tá? Aprenda a ser mais grato. Aprenda a Reverência à Vida. Aprenda a enxergar o lado positivo das coisas. Tá legal? Lanto. Vamos ver a mensagem de Lanto aqui pra vocês. Mestre Lanto. Você escolheu essa carta, pois necessita desenvolver melhor o sentido de Reverência à Vida. A dádiva da vida é uma bênção divina e nem sempre você reconhece, enaltece e agradece por essa oportunidade de estar atuando em diferentes planos de ação. A vida está presente em todo o reino da natureza e dos homens. E é importante que você perceba que a luz e o amor divino transpassam toda a criação. O Mestre Lanto ajuda-o a reverenciar toda forma de vida sobre a Terra e sua própria vida. Então, agradeça diariamente pela oportunidade de vida e de todo o crescimento que ela proporciona. Queridas almas, você está reverenciando a sua vida? Você está sendo fiel? Você está honrando esse corpo que Jesus te deu? Essa vida que Deus, o universo, te desmobilizou para que você crescesse e se desenvolvesse? Ou você está esperando o tempo passar? Você está vivendo aí, empurrando com a barriga? Ou você está aí, realmente, empenhado em ser feliz? O que você quer? O que você espera da vida? Sem a reverenciá-la? Sem honrar essa dádiva tão linda e maravilhosa que é a existência humana? Porque, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta aqui nesse planeta, a gente cresce demais. A gente aprende demais. E merece, sem reverência, merece, sem gratidão à Mãe Gaia, ao universo, a Deus. Porque essa é uma oportunidade ímpar. E muitos e muitos, muitos espíritos não têm a oportunidade de vir para cá. Não terão a oportunidade de vir para cá porque o planeta já ascendeu. Então, muitos não têm a oportunidade que você tem. Então, aprenda a olhar mais positivamente e aprenda a agradecer mais. Porque existe algo lindo e maravilhoso que está para acontecer para você e só não aconteceu ainda porque já era para você ter tomado a sua decisão a qual você precisa tomar agora. Tá legal? Vamos lá. Chabugueiro. Essa é a erva do mês de maio para você. Libra. Cor para vocês. Laranja. Laranja para trazer mais vitalidade, mais alegria. Né? Mais vigor. É tempo de ampliar seu ciclo de amigos, seja mais espontâneo. Caráter físico, energético, físico, chakra que atua segundo chakra. O chakra que está sendo trabalhado aí durante o mês para vocês aí é o chakra umbilical de vocês aí, o chakra esplênico. Né? Então, usem bastante laranja. Ou vocês podem comprar um cristal laranja, por exemplo, uma felenita laranja. Ágata de fogo cabe aí para vocês também. Né? Lembrando que o chakra sexual, né? O chakra umbilical é um chakra regido pela água. Então, vocês podem também aí trabalhar a energia da água. Procurar entrar em contato com a água para que vocês tragam essa criatividade, essa energia para vocês. Tá legal? Beijo no coração. Namaste, gratidão. E Libra, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Se você tem o desejo de fazer uma consulta comigo, aproveita. Até o dia 8, até o Dia das Mães. Eu estou com promoção de 15% de desconto nas consultas. Então, entra em contato comigo. E assim, feliz Dia das Mães para as mamães librianas. Gratidão, namastê e um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.